Falei rapazinhada que planca do rio Vou subir lá em cima Vou pular de lá de cima Parte 3 3 Plano da beliche Parte 3 Gente Vou pular lá Eu vi o vidro É assim que pulou É assim que pulou Ui 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 Gente Marielle Charmeira Não sei Gente Quer que eu pulo lá em cima de novo Eu vou pular Gente Vou pular de novo Só que agora é assim Só que agora é assim Passarinha Tem baba Engolindo Ui A Marie Curtiu? Curtiu? Gente Já deixa o like Se inscreve no canal E aqui o Juninho Vai receber novos vídeos Você viu gente Gente Eu pensei Me esmagacei Tudo bem no chão Olha 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 Correta E empurrando Alguém Vem Maria Você vai empurrar agora Não Não Pode me empurrar Daqui Não Tá Pode me empurrar Peraí Tá tranquilo Vem Vem Gente Bom gente Maria vai me empurrar daqui Por cima Se eu ser inscrito Não é esse vídeo Para algum amigo Não é Se eu Ele Já se inscreveu aqui No nosso canal Vai variar Me empurra Se eu tiver Você deixa o like E Se eu Não quero Se ela me empurrar Vai ter Um monte de curtida Vai Ah O braquinho É braquinho Tá Vai Vai forte Tá Você Ah Se você Lava o papai Não tem problema Eu me controlo Eu sei Pra trás Pra frente Calma Maria Me empurra Viu Viu Que a palavra Já vai correr Tá Ui É assim que eu pulo E agora Maria Vai pula Eu não quero Pula Gente Se a Maria Pular Vai ter muita curtida Aí você Dá muito like No canal dela Se ela Pular Maria Pula Você vai ter Muito like No seu canal Se você pular Ela não quer pular Tá bom Para de graça Igual de meta Moda Né Auditor Ela não quer Fazer isso Só pra ela Subir e pular Né E ela tem que Enfrentar Os medinhos De Vai Enfrentar Os medinhos Vai Enfrentar Os medinhos Vai Enfrentar Os medos De altura Eu que Enfrentei Os medos Olhando Ele não tá Olhando Gente Eu não quero Tá bom Gente Eu já volto Tchau Aí Gente Eu vou pular Três Dois Um Davi Você não Maria Sai de cima De mim Fazendo Falando Davi Você não Tirou Eu tirei Só pra ver Isso Dali Gente Viou Pis 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 Gente Dá Dá Lhe Cê é Vindo Ah Se eu Vira Um Mortal Aqui Já Fazer Um Mortal Pra Frente Aqui Mortal Da Hora Que Vou Fazer Aqui Agora Dá Dá Lhe Fê Sam Maria Ui Fazer Vai logo Maria Vai virar Mortal É Só Usar Esse Vídeo Aqui Maria Tá Muito Chaco eu tô jogando Minecraft se você não jogou ainda vai jogar é que tá aqui embaixo de Xbox se você tiver igual o meu você vai lá e escreve no link Davi D M E E e se você tem esse controle aqui ó se você quer esse controle não Maria essa aqui não tá não tá tá coisa quer vender nosso controle pra gente não tem mais controle pra jogar não ele vai comprar se comprar o que você não vai eu não vou deixar não gente ó eu já vou criar um boneco daqui uns dias aí uma camiseta né short boletão peruca eu te disse o que você tá fazendo isso é gente olha eu tô olhando aqui é não é não espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui né valeu valeu tchau não foi assim ó tá tchau não tô com assim ó tá vai tchau tá assim ó tá tá